Oi gente, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Fenelty e esse é o Feliz com a Vida. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que talvez interesse muitos de vocês, que é por que é tão difícil fazer amizade depois de uma certa idade, principalmente quando a gente precisou mudar ou de cidade ou de país. Pelo fato de eu dividir um pouco mais do meu dia a dia e da minha vida aqui em Nova York pelo Instagram, muitas pessoas ficaram curiosas com o fato de que eu tenho vários amigos aqui, principalmente amigos americanos. Então toda vez que eu mostro algum acontecimento social, alguma festa que eu tô, essa pergunta surge e ela geralmente vem acompanhada de, poxa eu também mudei e é super difícil pra mim fazer amizade ou aqui onde eu moro as pessoas são muito fechadas, os seus amigos são americanos mesmo, como é que foi isso e tal. E foram dessas perguntas que surgiu a ideia de fazer esse vídeo. E aliás, se você não me segue no Instagram, fica aqui o convite. Lá eu compartilho um pouco mais do meu dia a dia, mas principalmente ideias que eu gosto de trocar com vocês. É um canal que eu acho um pouco mais direto, é mais fácil de manter a comunicação e por isso eu gosto muito dessas conversas que eu tenho com vocês por lá. Alguns acontecimentos na nossa vida acabam sendo decisivos no nosso círculo de amizades. Mudanças de trabalho, mudanças de cidade ou de país, casamento, filhos, todos esses acontecimentos acabam trazendo mudanças que interferem na maneira com que a gente se relaciona com os nossos amigos e principalmente na maneira com que a gente faz novos amigos. E gente, essa coisa de que é mais difícil fazer amizade depois de uma certa idade não é só impressão nossa não. Eu fui fazer uma pesquisa sobre o assunto porque eu fiquei curiosa. E eu li vários artigos de psicólogos, sociólogos que têm estudado esse assunto há muito tempo e é comprovado que depois dos 30 anos, em média, fica mais difícil você criar laços tão estreitos e profundos quanto aqueles que você tinha com seus amigos de infância, do colegial, da faculdade ou até mesmo do trabalho. Isso porque com o tempo as nossas prioridades elas vão mudando. A gente geralmente tem um pouco mais de responsabilidade no trabalho, acaba tendo menos tempo. Muitas pessoas nessa idade já se casaram, já tem filhos e aí em parte do seu tempo, da sua atenção, vai ser mais dedicada à família próxima. E como muitas vezes a gente já tem os nossos amigos queridos e próximos, fica mais difícil a gente se abrir para novas amizades. Só que qual é o problema quando a gente muda de cidade e nós somos a pessoa nova no meio desse grupo de pessoas que já tem as suas prioridades muito definidas, o seu grupo de amigos totalmente fechado, fica muito difícil para a gente entrar nesse lugar. Porque se a gente analisar, quando nós estamos lá no quentinho da nossa vida, a gente também acaba se abrindo menos para pessoas novas. E é por isso que a minha ideia aqui é tentar passar para vocês um pouquinho da minha experiência com algumas dicas de coisas que foram super úteis para mim nesse processo. A primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que para uma amizade nascer e se fortalecer, é preciso três pilares. Proximidade, repetição e interações espontâneas. Se você parar para pensar nos seus melhores amigos da vida, você provavelmente vai encontrar um certo padrão, que é, eram pessoas que estavam próximas de você no dia a dia, que você via quase todos os dias e que essa amizade começou por interações espontâneas. O que são interações espontâneas? Sabe o dia que você está lá conversando na porta da faculdade e alguém vem e fala assim olha, tem uma festinha para ir no final de semana, você quer ir comigo? Interação espontânea, ninguém estava esperando aquele convite. Mesma coisa um dia que você está trabalhando até mais tarde no trabalho e alguém chega e fala assim, ai você vai ficar aí até muito tarde? O que você acha da gente sair para comer alguma coisa junto? São esses acontecimentos que acabam fazendo você ficar próximo das pessoas. Porque um dia surgiu uma oportunidade, porque um dia esse convite acontece de uma forma espontânea, aí você gosta da pessoa, aí você vai fazer esforço para fazer aquilo acontecer mais uma vez e aí o tempo que vocês vão passando junto, graças à repetição e a proximidade que vocês têm, vão criando um laço de amizade entre vocês. Quando eu me mudei para Nova York, eu percebi que eu não tinha uma situação favorável para criar essa repetição, essa proximidade, essas interações espontâneas com pessoas novas. Eu não tinha um trabalho que eu ia para um escritório todos os dias. Eu não vim para cá estudar, então por isso eu não ia encontrar pessoas na escola todos os dias. Eu me mudei para cá porque eu me casei com um americano, então eu ia precisar criar as minhas novas amizades de uma outra forma. Então a primeira coisa que me ajudou muito foi observar esse novo ambiente. Se você mudou para uma cidade nova ou para um outro país, é muito importante que você entenda a cultura e como é que as pessoas desse lugar se relacionam entre elas. Então se esforce para entender os costumes, para falar a língua da melhor forma possível. E aqui eu não estou falando de não ter sotaque, de falar tudo perfeitamente, mas de se fazer entender pelas pessoas que vivem nesse lugar. Não crie barreiras, não ache que elas têm que entender os seus costumes ou o seu jeito de ser. Você está mudando para esse lugar novo, você é a pessoa diferente. Então é mais fácil você se adaptar ao costume delas do que elas ao seu. Com o tempo, você pode sim mostrar para elas coisas legais sobre a sua cultura, sobre o seu jeito de ser, mas é importante nesse começo você ser o mais flexível possível e o mais aberto possível a essa nova cultura. Vou dar um exemplo simples daqui dos Estados Unidos. Ninguém se cumprimenta com beijo e abraço, a não ser que as pessoas sejam muito íntimas. Então todas as vezes que eu ia a um lugar novo, eu imediatamente dava a mão para as pessoas. Por mais que isso pareça muito frio para mim, esse é o jeito que eles vivem. Então não adianta eu tentar impor o meu jeito de cumprimentar as pessoas. Também não ajuda nada eu ficar, Ai que gente chata, mas eles são frios, né? Dá a mão, que custa dar um abraço, um beijinho? Eles não são assim, gente. Então não cabe a nós tentar mudar esse comportamento e sim aceitar. A segunda coisa que me ajudou muito foi baixar as minhas expectativas. Gente, vai ser muito difícil que nesse novo lugar que você more, você vai encontrar a sua BFF da vida. Eu não estou dizendo que não seja possível, eu fiz grandes amigas aqui. Mas não se compara a amizade que eu tenho com elas com a amizade que eu tenho com as minhas melhores amigas no Brasil. Porque algumas dessas amizades levaram 10, 20 anos para chegar no ponto que elas são hoje. Então não adianta a gente criar uma expectativa irrealista que daqui a 1, até 2 anos a gente vai estar super próxima, melhores amigas, dividindo confidências. Amizades demoram tempo, principalmente depois de uma certa idade e numa cultura diferente da nossa. Não deixe que a sua ansiedade e a vontade de fazer novos amigos faça com que você assuste essas pessoas que você está conhecendo. Por mais que a coisa pareça mais lenta do que você gostaria, dê tempo ao tempo. A terceira coisa fundamental pra mim foi perder a vergonha e dizer sim pra tudo. Então eu fui falar com pessoas que eu conhecia, que tinham amigos morando em Nova York. Eu mandei mensagem pra pessoas que eu acompanhava no Instagram que moravam aqui e pareciam ser abertas a conhecer novas pessoas. Eu comecei a fazer parte de grupos no Facebook de pessoas com os mesmos interesses do que eu. E aí, gente, é disposição e cara de pau. É ligar pras pessoas, é mandar mensagem, é ir no encontrinho que alguém marcou. É aceitar todos os convites possíveis. Às vezes vai ser desconfortável, às vezes vai dar preguiça. Mas é muito importante que você se esforce pra se conectar com as pessoas no começo. E lembra o que eu falei lá no começo? É a repetição, a proximidade e as interações espontâneas que fazem a amizade crescer. Você precisa tentar ao máximo incorporar essa dinâmica nessas novas pessoas que você está conhecendo. A quarta dica é, fazer amizade é um projeto contínuo na nossa vida quando a gente muda pra um lugar novo. Por isso é importante não desistir. Vão ter situações desagradáveis, vão ter encontros que você vai e não vai gostar da pessoa. Assim como é encontro amoroso, o encontro de amizade é a mesma coisa. Vai ter aquela pessoa que você manda mensagem e ela não responde de volta. Mas o importante, gente, é não desistir. Se você está empenhado em fazer novos amigos, insista naquela pessoa que você sabe que vale a pena. Ou tente arrumar novos contatos e continue insistindo nessas pessoas. Pensa que você não tem nada a perder com isso. Só ganhar caso você faça um novo amigo. E a última dica é, ninguém consegue fazer isso por muito tempo. Se der um prazo, mas se der um prazo real. Não adianta falar, ah, eu vou fazer isso por um mês. Se não der certo, a culpa não é minha. O processo pra você começar a fazer amizades mais verdadeiras pode demorar um até dois anos. Por isso é importante, no momento em que você achar pessoas que você tem afinidade, que você gostaria de se tornar amigas, invista na amizade dessas pessoas. Arrume tempo pra estar com elas. Liga de volta, responde a mensagem. Se você anda muito ocupado com trabalho, com filhos e você não tem tempo, marca um encontro mensal com essa pessoa, mas tenha um compromisso. Invista tempo e energia em construir essa nova amizade, que seja com uma única pessoa. E essas dicas são valiosas até pra você manter as amizades que você tem desde a infância, mas que acabou se distanciando porque teve filhos, ou porque tá muito ocupado por causa do trabalho. Eu moro aqui há dois anos e faz bem pouco tempo que eu comecei a sentir um pouco mais de abertura e um pouco mais de intimidade com alguns poucos amigos que eu fiz aqui. Por isso eu escolhi investir nessas amizades e me aprofundar nelas. Então talvez daqui 5 anos, se eu continuar morando aqui e elas também, eu possa dizer que elas são tão próximas quanto as amigas que eu tenho no Brasil. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis pra vocês que estão passando por esse momento de transição. E se você gostou do vídeo e ainda não se inscreveu no canal, aproveita pra fazer isso agora. Assim a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!